Olá, galera, tudo bem? Então, esse é o mais novo projeto aqui da fábrica de menino. Então, o que você tem aqui? Você tem um monitor aqui, 10 polegadas, que tanto serve para carro, e também serve para elevador, serve uma série de coisas aí, principalmente para automóvel, tá? O que tem aqui? Você tem um player aqui, tá? Você tem um player que joga para cá. E aqui a novidade, vai entrar agora a notícia, tá? Notícia de esporte. Mas tudo isso vem da onde? Você tem agora esse modem aqui, ó. Aqui é um modem, tá? Esse modem 4G, tá? E esse modem 4G tem um chip aqui dentro. Então, você agora, a partir de agora, você... Onde você estiver, pode ser totem digital, pode ser qualquer coisa, a gente está no laboratório aqui, previsão do tempo, você vai poder criar mídia. E a mídia é transferida por aqui, ó. Aqui, ó, gente, ó. Aqui, ó, a mídia pelo Google Drive, ela vem para cá, qualquer parte da cidade. Esse modem aqui, a gente está em teste para colocar em totem, para colocar em elevador, tá? Esse modem. E aí, o que vai acontecer? Carro também, tá? E aí, vai de lá para o... Do Google Drive lá, ó. Lá do Google Drive aqui, tá? Ele está no Google Drive aqui. Daqui do Google Drive, ele vai para onde? Aqui, ó. Está aqui, olha lá. Notícias. Qualquer coisa que eu jogar lá, de hora em hora, ele sobe para fazer um check-up. Um check-out, né? Check-out para ver o que que tem. Vem para cá, ó. Vem para cá, o modem. Aqui, ó. Esporte, tudo. Vamos dar uma desligada aqui, ó. No carro, quando o cara estiver no carro, ele vai fazer isso aqui, ó. Olha lá. Desligou. Quando ele apertar, ligar a chave, liga. O modem permanece ligado. Agora, olha aqui, ó. Já está inicializando aí, ó. Pro. Agora, você vai ver a inicialização dele, tá? Olha lá, ó. Inicializar. Aqui, o modem, ó. O modem sempre ligado, contínuo. Aqui. Um plano de dados normal, tá? Um plano de dados aí de... Suponhamos aí que você tem um plano de dados aí de 30 reais por mês, 40 reais por mês. Aí depende do plano que você quer, tá? Por quê? Porque você só vai... A não ser que você trocar muita mídia. Olha lá, ó. O player inicializou, tá? E assim que o player inicializar, tá aí, ó. Ele já vai entrar, olha lá, ó. Ele já vai entrar aqui, ó. Passando as mídias, tá? Através do modem. O modem já está na internet. Ele avisa que está na internet. E tudo que eu rodar vai ir pra internet. Onde eu posso usar isso aqui? Isso aqui eu posso usar em elevador. Posso usar aqui no totem, tá? Aqui a gente já está, ó. Aqui, aqui é um totem que vai ser montado, tá? E nós vamos colocar num totem também. O totem, a partir de agora, vai ter modem que você pode... É... Tanto dividir, olha lá. Agora vai entrar esporte, tá? Aqui, ó. Aí você vai entrar esporte. Carregando aí esporte, pronto. Entra o esporte. Normal. Não gasta nada. Por quê? Porque isso aqui são páginas do nosso curso de RSS, tá? São páginas do nosso curso de RSS. Então, o que vai acontecer? A partir de agora, o cliente vai poder... Você não vai precisar falar com o cliente, ó. Que você vai precisar da internet dele. Você vai ter sua própria internet em qualquer lugar que pegue aí, ó. Pode ser um carro aí, tá andando, ó. Ó. Previsão do tempo. 20 graus em São Paulo. Além da previsão do tempo, você vai ter várias coisas de internet. E, além disso, duas vezes por dia, três vezes por dia. Você que escolhe, quatro vezes por dia. Ou a cada 24 horas, ele sobe lá, aqui, ó. Sobe aqui pra ver se tem alguma coisa nova. Se tiver alguma coisa nova, o que ele vai fazer? Descer aqui pro modem, tá? E... Tá aí. A partir de agora, você tem o modem aqui, ó. Modem 4G. Com plano de dados baratinho. O máximo, se você gastar 50 reais, tiver 10 anúncios. A 150 reais cada anúncio são 1.500. Você gastou 50 reais. Você não precisa ficar pedindo internet de ninguém. Você tem a sua internet dedicada aí. Com o seu modem, tudo certinho aí. Tá certo? Trocando online, ó. Esporte agora chegou. E... Muito 10 aí pra você aí, tá certo? Acesse aí fabricademenus.com.br. Essa é mais uma novidade. Esse aqui é um laboratório que a gente tá terminando aqui pra um cliente, ó. O laboratório. E você vai ter todas essas novidades. Carro. No carro. No... Aqui, ó. No carro, elevador. Pode ser. No totem. Esse totem a gente já tá montando aqui, ó. Tem dois totens. Três totens pra montar aqui, por incrível que pareça. A gente já vai começar a montar de três totens. Mais um totem aqui. Tá? E esse totem aqui também, ó. Todos os totens com modem a partir de agora. Com esse modem aqui. Um plano de dados. E você vai poder trocar o preço automaticamente. Tá certo? Muito obrigado. E até a próxima aí. Tchau, tchau, galera.